Música O alcance da Rádio Evoa, o sinal da Rádio Evoa, a programação da Rádio Evoa, essa rádio precisa ser mais conhecida também na nossa rede. Música A gente sabe que recentemente a gente teve uma operação onde já foram realizadas diversas apreensões e prisões também e a gente até achou que ia dar uma acalmada, uma normalizada aqui no município, mas a gente esteve equivocado. Música Volterto é um homem de rádio, mas também de televisão, passou pela RBS, TV Com e tal. Te pergunto assim primeiramente, qual é a diferença de um programa de rádio para um programa de televisão? Muito boa pergunta, Jefferson. O rádio, ele costuma conectar mais o coração da pessoa. Quando a gente está falando em rádio, a gente tem que ter a noção de que geralmente é um ouvinte em movimento. Ao contrário da televisão, que a pessoa senta, observa cada detalhe, a roupa. No rádio não, tu tem que ter a concepção de que o ouvinte está dentro do carro, está circulando pela BR-116, ele está correndo, ele está lavando a louça, porque o rádio é um companheiro. Então, a principal característica do rádio é essa. O rádio é o melhor companheiro. Ele vai informando, vai entretendo a pessoa, sem a pessoa quebrar aquela atividade. Então, o rádio, ele consegue ser parceiro da atividade da pessoa, ao contrário da TV. Que aí tem que sentar, tem que parar tudo que está fazendo, para olhar como vem. O rádio, ele consegue ter a força de acompanhar o dia a dia da pessoa, e informar e entreter aquela pessoa, sem quebrar a rotina dela do trabalho. E o interessante, Voltero, eu falava agora há pouco, fora do ar, com o Fábio Renner, é a força do rádio, né? Porque, cara, o rádio nasceu lá atrás, aí surgiu a televisão. Não, agora, com a televisão, o rádio está morto. E o rádio não morreu e ganhou força. Agora, com a internet, o rádio está morto. Pois o rádio não morreu e ganhou força, mesmo com a internet, e hoje os programas sendo também transmitidos ao vivo, muitas vezes, pela internet. Então, mostra cada vez mais aquela cultura do cara que acompanha no radinho, o cara que acompanha dentro da sua casa, o cara que está correndo. Não tem como perder o hábito do rádio, né, Voltero? Estamos aqui com o Fábio Renner, diretor da Rádio Acústica, que está nos brindando hoje na cidade de Taps, com o programa ao vivo, o programa do Voltero, de todos os sábados aí, ao vivo. Fábio, primeiramente eu te pergunto, conta para nós desse acústica itinerário aí, que vai, a acústica vai andar aí nas praias da nossa região, explica para nós esse programa, depois fala um pouquinho mais da acústica. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, boa tarde a todo mundo da Lagoa TV, obrigado pelo convite estar aqui junto também. É um projeto de verão que nós fizemos, chama-se Acústica 97 Graus. Então, nós vamos dar uma banda esse ano em três praias, aqui em Taps, Arambaré e Cristal. A gente leva alguns parceiros nossos, e se possível a gente leva o programa ao vivo. Aqui, tínhamos toda a estrutura, que é a Conecto Sul, que nos ajudou a montar aqui. Então, nós estamos transmitindo através da Conecto Sul, para toda a região onde a acústica atende, e também o programa está sendo feito com umas lives ao vivo também. É uma forma de integrar e de nós ouvirmos, né? O pessoal aqui de Taps, se conhece a rádio, não conhece, por que que gosta, por que que não gosta, e se fazer presente. Eu acho que é tão importante como o trabalho da Lagoa TV, que eu seguido estou vendo o trabalho de vocês, que vocês foram pioneiros na área de televisão, isso é uma coisa muito legal, democratiza as pessoas aqui de Taps, participar, debates esportivos, debates políticos, essas coisas todas. E a Acústica FM, obviamente, se espelha em sucesso como o de vocês, assim também, tentando buscar o seu público, o público do rádio, né? E é tão bacana a gente ver que o público gosta de ver as emissoras, ver as rádios, participando de eventos como esse. Fábio, qual é o segredo da acústica? Porque a acústica nasce lá no meio da... Tinha a Rádio Camacuense, tinha a Rádio Meridional, e a acústica surge há nove anos atrás, se não me falha a memória, e vem num crescente. Cada vez mais, eu vi, a acústica está cheia de planos agora para 2019. Qual é o segredo da acústica? Olha, nós temos muito foco lá. A dedicação é impressionante da equipe também, isso é uma coisa que eu tenho que enaltecer sempre. Nós temos uma turma muito boa, que pega junto, que ama rádio, isso é uma coisa boa. E nós, ao longo desse tempo todo, vai fazer agora nove anos, dia 23 de fevereiro de 2019. E a gente foi percebendo que o mercado evoluía para alguns lugares, né? Então, nós estamos se adequando. A cada ano que tem, nós mudamos a programação, mudamos o tipo de conteúdo, saímos um pouco da música, entramos mais no news, buscamos também os nossos patrocinadores, o que eles gostariam de ter na emissora deles, como patrocinadores. Vamos ao público, nós temos essa presença muito forte na cidade. O que o público quer que uma rádio faça? Então, eu acho que o sucesso é nós permitirmos que muita gente converse conosco, que se sugira, que nos ajude, que nos dê orientação. Mas eu acho que é importante essa triangulação. É a população, a equipe e a direção da rádio que trabalham juntos. Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480. está no o o o o o Música